Olha aí, acendente! Duas horas e dez minutos, um projeto Adote um Animal da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. Tem 80 animais aí de grande porte pra adoção, viu? E aí você, você tem vontade de adotar, gente? Quer descobrir como fazer? A gente te conta na reportagem agora, na tela. Há um mês, a pequena Aisha se apaixonou por esse animal. A gente foi um amor à primeira vista, viu? Ela e o Danone são inseparáveis, o cavalo dos sonhos. As fotos e vídeos provam isso. Mas durante a semana, na hora da aula, nada de passeio com o Danone, tá? Aí quem assume o controle é a mamãe, a Jeane. E ela nos recebeu pra contar um pouquinho sobre essa história, viu? Ela é moradora do Arapuanga, tem 40 anos, e resolveu adotar um cavalo pra ajudar a Aisha, a filha dela, em um tratamento especial. A pequena, ela sofre aí de um transtorno mental, que ainda não tem um diagnóstico específico dos médicos. Mas o principal tratamento, no início, é a prática da ecoterapia. Vocês viram aí, né? Agora a Jeane tem mais de um mês que tá desfrutando, cuidando dos bichinhos. E esse aqui é o Danone, né, Jeane? Esse é o Danone, esse é o Danone. E você ficou sabendo como, do projeto Adote um Animal aí, da Secretaria de Agricultura. Como é que você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo através de um grande amigo meu, né, que me indicou. Ele era policial da Getop, hoje ele é da Polícia Florestal, né, e ele que me deu essa dica. E você já tava atrás de animais por conta até do tratamento da sua filha, né, de 5 anos. Isso, já tava atrás. E o Danone chegou na hora certa? Chegou na hora certa. Ele chegou muito na hora certa, já tá bem adiantado, né, ela já demonstrou até melhoras na escola devido à situação dela que ela se encontra. Então, assim, dentro de casa também, né, as agressões que ela tinha por ser uma criança de apenas 5 anos e ser tão agressiva, colocar a vida dela e a do próximo em risco, entendeu? Ele chegou na hora super certa. E, assim, a Aisha, a gente tá na escola agora, só pra explicar, né, a Aisha tá na escola agora, mas todo dia, final do dia, vocês costumam dar uma voltinha com o Danone, ela montada? Ela monta, por volta de 6 horas, 6h40, a gente monta, monta ele todinho, adequada ele todinho pra receber ela, né, e ela monta, eu saio andando, eu arrudeio aqui, planaltina, ando com ela, vou lá pra cima, pra tudo quanto é lado com ela, ela anda nele e solta. O problema é que, antes mesmo de realizar o sonho e também os desejos da família inteira, o cavalo, a Jeane já tinha noção dos valores, o custo, né, de criar um animal deste. Por isso, ela buscou maneiras de viabilizar esta aquisição e descobriu um programa de adoção de animais de grande porte, veiculado à Secretaria de Agricultura, o Adote um Animal. A escola que me acionou pra poder levar, entendeu, a escola tá participando, tá junto, agradeço muito também o pessoal da Escola 5, porque eles, se não fossem eles, pra me mostrar, eu, a porta de entrada foi a Escola 5. Pois é, gente, e o Danone, que a Jeane adotou, junto lá, a Secretaria de Agricultura, também tava sendo utilizado por carroceiros, também sofria com maus tratos, e você adotou quantos animais? Ao todo, são nove animais adotados, eu e o meu vizinho adotamos. A moradora de Planaltina, logo de cara, adotou cinco cavalos. Ela e os vizinhos lá na Arapuanga tomam conta dos animais e até criaram um curral improvisado pra receber eles. A gente tá se organizando pra poder alugar um local certo, né, porque aqui em Planaltina tem muitas terras que aluga pra deixar os animais, né, no pasto, que seriam os pastos. Então a gente tá, só que tem pasto também, que eles alugam, mas assim, o animal é muito maltratado lá dentro, entendeu? Enquanto o dono não tá vendo, eles maltratam do animal. E aqui você tá cuidando, dando banho, comida, ração? Cuidando dele, dando banho, a gente compra ração, a gente compra o saco de silo, entendeu? Tem sacos de 190 reais, 120 reais. O silo que a gente compra aqui por perto a gente encontra de 15 reais, mas o dono já avisou que vai aumentar pra 30, né, devido a demanda da gente, que a gente tá o tempo todo comprando. Então ele vai aumentar, né, e logo, logo vai vir a época de chuva, né. Então tudo vai... Sim, aumentar. E olha, é muito curioso isso, você que tá acompanhando o AgroRecord, acompanhando a programação da Record, o carinho que esses animais criaram aí, ó, por eles, ele tá até girar aqui, o da nono, ele não estranhar, né. Ele tá estranhando não, né. Tá não, tá não, tá estranhando não. Ele é dócil? Ele é manso? Ele é muito, ele é muito dócil. Ele é manso? Piso. Ele é manso. Aí agora a gente tira a sandália, passa aí. Ele é forte pra caramba, né. Ele é, ele é. E ele como é que é com seus filhos? Ele é dócil mesmo? Ele é dócil, ele é dócil. Se soltar aqui, ele vai parar lá. Ele já sabe o caminho. Da casa? Sabe o caminho da casa. Danone sabe. Danone e os outros animais foram abandonados ou sofreram maus tratos em várias regiões do DF, com carroceiros, por exemplo, e foram socorridos pela equipe da SEAGRE. O curral da Secretaria recebe diariamente novos animais, que chegam através de denúncias. Por aqui, eles são tratados, cuidados e depois colocados à disposição para adoção. O Ralf é o responsável por todo o processo. Explica um pouco mais como é que funciona. Quando o animal é recolhido, ele é trazido aqui, para o curral da Secretaria de Agricultura. Por aqui, ele é atendido, passa por todos os exames, exames esses de sangue, para análise, claro, para ver se eles estão com alguma doença, alguma infecção. E aqui, recebe inclusive atendimento de veterinários, 24 horas por dia. Caso tenham algum ferimento maior, são levados ao Hospital de Animais de Grande Porte, no Hospital da Universidade de Brasília, que fica na Granja do Torto. E aqui, dá para ver, se alimentam diariamente, comem ração específica, feno. E após 30 dias, se ninguém aparecer, seja uma pessoa que perdeu o animal, algum carroceiro, alguém que fale, ah, esse animal é meu, aí sim, eles ficam à disposição para adoção. E vai depender, claro, de quem tem algum terreno, uma chácara, que possa receber um desses animais, querer ou não, adotar um deles. Primeiro, o cavalo não é um animal barato para se tratar. Então, você tem que ter condições, você tem que ter uma chácara e condições de tratar esse animal. Porque se você não pode maltratar esse animal, esse é um dos requisitos primordiais dessa portaria. É o bom trato do animal. E um cavalo é caro, ele é ração, é feno. Agora, não é só, também só isso. A Emater, quando você adota esse animal, você vai ser inscrito nesse projeto da Emater, ela te dá duas visitas por ano do veterinário. Claro, né, gente, assim como a Giane, a Aisha, muitas pessoas que também querem cuidar e vão dar muito carinho, podem conseguir adotar. O amor que você tem por esses animais é enorme, é gigante. É, é gigante. É gigante e vou brigar com quem for e não vou abandonar meus animais. De jeito nenhum. Vai cuidar deles. Vou cuidar, vou cuidar, com toda certeza. Eita, que beleza, né, cara? É uma mão aí, dupla, né? Um animalzinho precisando de cuidado, e a pessoa precisando de cuidado, a pessoa precisando de carinho, animalzinho de carinho também. Então, aí, gente, legal demais. Parabéns, viu, essa iniciativa. Tem vários caras lá. Maltratados aí, maltratados. E agora você vê esse aí, ajudando o desenvolvimento de uma criança. Bora e mora, duas horas e dezenove minutos. Olha só, pra adotar, gente, inclusive, é só você ligar no 98325-0369. 98325-0369.